Oi gente, como vocês estão? Graça e paz pra todas vocês. Quem é do tempo aí que eu gravava os vídeos da Palavra do Senhor e já começava a minha rotina, o meu dia, dando graça e paz, né? E é o que eu desejo pra todas vocês. Vocês estão vendo que eu tô um tempo aí sem postar vídeo no canal, né? Eu realmente me distanciei um pouquinho. Do último vídeo que eu gravei, eu tinha já gravado ele há uns dias atrás, e daí eu resolvi postar. E tô aí todo esse tempo sem gravar vídeo pra vocês, mas eu vou explicar tudo certinho o que vem acontecendo, o que tá acontecendo, as decisões que eu venho tomando, não sozinha, mas a base de oração, a base da Palavra do Senhor também, e as coisas que Deus tem me mostrado, o caminho que o canal tomou, enfim, vou explicar tudo bem certinho pra vocês e o que vai acontecer em nome de Jesus daqui pra frente, tá bom, amores? Que pode vocês vir mais amigas e irmãs aqui pro canal, ou pode sair também, né? Que nem todo mundo se agrada das coisas do Senhor, né? Ou quer um tipo de vídeo específico, eu não julgo, mas aqui vou falar pra vocês então, conforme o Senhor tem me direcionado, tem o sentido dele, e todo esse tempo que eu fiquei longe aqui do canal, o Senhor tem me tratado, aconteceu algumas coisas na minha vida que serviu pra direcionamento, serviu pra eu me encontrar no Senhor, serviu pra tantas coisas, sabe? Que no decorrer dos vídeos até algumas meninas sentiam que eu tava diferente, que tinha alguma coisa assim, e que eu já não estava com meu coração tão livre pra conversar com vocês, eu estava me sentindo presa, sabe? Dentro de mim, mas graças a Deus o Senhor me direcionou, o Senhor tem me feito ver além dos meus olhos, e eu sou muito grata a isso. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, o sentimento que eu tenho assim, ó, é de alegria, é de paz, né? A paz que excede todo entendimento, que se eu for falar pra você, Ah, e por que você tá assim? Por que você tá sentindo esse amor? É, toda essa paz, por que você tá sentindo dessa forma? Não tem um motivo específico, tipo de material, um sentido palpável pro que eu tô sentindo, mas é só a presença do Espírito Santo, sabe? É a presença dele, que todo esse tempo que eu realmente precisei me afastar, Ah, eu precisei ter ficado longe daqui do canal pra eu enxergar muitas coisas, né? Enfim, então eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tudo o que aconteceu, pra vocês até entenderem tudo o que vai acontecer daqui pra frente, né? O porquê das mudanças que talvez, e certeza, que vem acontecer aqui no canal, e como vão ser as mudanças, tá bom, meninas? Pra vocês compreenderem tudo o que eu tô falando, as mudanças que virão acontecer aqui no canal também, eu vou contar pra vocês como que foi a criação do canal no início, o que aconteceu no meio, e agora, o que vai acontecer daqui pra frente, o que o Senhor tem me falado, enfim, tudo mais. Então vamos começar lá do início. Quando eu criei o canal, os primeiros vídeos foram de palavra, foi direcionado a buscar as pessoas, a compartilhar a palavra do Senhor, eu não era tão madura assim na palavra, né? Pra quem não sabe, a maioria, com certeza, eu estudo a palavra do Senhor, com base no que Ele vem me mostrando desde os 13 anos. A minha história é um pouquinho longa, assim, nesse meio, mas enfim, as pessoas que vão chegar aqui nesse canal, eu tenho 28 anos hoje. Não sou muito nova, nem muito velha, né? Mas enfim, o Senhor vem nos direcionando no dia a dia. Então, quando eu criei o canal, o propósito era falar da palavra de Deus, compartilhar as coisas de Deus, e eu tentei do meu jeitinho, mesmo que naquela fase, sem muita maturidade a falar das coisas do Senhor, parei o canal por um tempo, voltei com a maternidade, e voltei a mostrar um pouco da minha rotina do dia a dia, e mostrar tudo certinho pra vocês, enfim, o canal tem um tempo bom aí, né? E eu venho mostrando a minha rotina do dia, que é a vocês nesse tempo. E é engraçado que daí eu fui mostrando tudo isso, sempre falei do Senhor, de uma forma ou outra, mas eu saí daquilo que era o meu propósito inicial, daquilo que era o propósito que eu criei o canal, né? Enfim, fui muito feliz nesse tempo, conheci muitas pessoas, muitas amigas, tanto fisicamente quanto na internet. Mas, meninas, como eu falei, o propósito de ter criado o canal lá atrás não era esse. E conforme o tempo foi passando, desde que a gente construiu o nosso lar, o Senhor vem mostrando grandes coisas, que até a gente acaba aqui no dia a dia, a gente acaba a desejar, e por desejar, né, do Senhor. E eu vejo que o Senhor vem me tratando, como todas vocês, cada situação da vida que a gente passa, é o Senhor cuidando da gente, é o Senhor mostrando e amadurecendo a gente, sempre de alguma forma. E a gente sempre tem que buscar a gratidão e ver o mover dele na nossa vida de diferentes formas. E é isso que eu venho buscando, sabe? E o Senhor vem me mostrando também. Desde o aniversário da Isabela, já vinha, como eu falei, um pouco antes, o Senhor tem me focado, me direcionado na Sua Palavra, e me mostrado coisas, que agora não dá pra eu expressar tudo pra vocês, eu não quero que o vídeo fique tão longo, mas o Senhor tem me mostrado, me direcionado a muitas coisas, e me amadurecido de uma forma, que eu não sei expressar aqui pra vocês. Eu só sinto, e eu quero que vocês sintam isso também, eu quero que o Senhor mostre a vocês, eu quero que a nossa vida não passe nesse mundo, só por passar, sem sentir a presença do Senhor, sem viver Ele todo dia. A gente sabe que não é fácil, que a gente acorda, tem dia que a gente não quer ver ninguém. Ainda mais mulheres que têm muitos hormônios, a gente sabe que os problemas do dia a dia não deixa, a gente vê toda a beleza do Espírito Santo, tudo o trabalhar dEle na nossa vida. Se a imagem nosilar um pouquinho, é por causa da luz mesmo. Mas enfim, então nesse meio tempo, foram acontecendo isso, nesses últimos dias, o Senhor tem me direcionado, me mostrado muitas coisas, tem aberto os meus olhos, eu até tinha mandado mensagem para uma amiga minha, uma amiga minha que eu admiro muito, ela e o esposo dela, que é a Luana e o de Arlen, que eu estava muito angustiada, e ela tem orado por mim, e eu tenho certeza que as orações dela e a do meu esposo, que eu pedi também, têm me mostrado grandes coisas, têm aberto a minha mente para as coisas do alto. E eu creio que isso é o Espírito Santo, trabalhando na minha vida também. Então eu não quero que vocês, que se você chegue aqui nesse canal, e vê apenas mais um outro canal, de rotina, de faxina, eu já não estava me agradando, a esse tipo de conteúdo, só a esse tipo de conteúdo. Não foi isso que o Senhor vem me falando, não é isso que o Senhor tem, buscado na minha vida, não é isso. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, a grandeza dele na rotina do dia a dia. Ari, você não vai mais gravar vídeo de rotina, de faxina? Não sei, eu só quero fazer as coisas conforme o Senhor me mostra, conforme o Senhor, a palavra dele vai me ordenando no dia a dia. Ari, você vai fazer vídeo assim, assim, assado? Vai ser só mais um canal de palavra? Vai ser só mais um? Não, eu não quero que seja só mais um. Eu quero que o Senhor me direcione nesse canal. Esse canal, eu quero que seja dele. Eu quero que o Senhor faça a sua obra aqui nesse canal. Entende? Vocês estão compreendendo isso? Sabe? Posso fazer os vídeos da minha rotina do dia a dia? Com certeza eu posso, mas não vai ser só isso. O tempo está passando, e a gente não pode perder tempo com coisas que não te edificam, que não te acrescentam. E sabendo disso, eu não posso só falar sobre coisas, rotina do dia a dia pra vocês. Sabe? Eu sinto que eu posso fazer mais pela alma de vocês, pela vida de vocês, além de coisas do dia a dia. Sabe? O Senhor tem me confirmado através de muitas formas. Mas uma mensagem que queimou no meu coração, e que eu vou deixar aqui pra vocês, é a passagem de Abraão. Tô com a minha bibliazinha velhinha aqui, tadinha. Onde ele vai lá oferecer o seu filho. E eu vendo a pregação, aquilo tocou, me queimou, o meu coração, de uma forma, que ele entregou tudo que ele tinha. O filho que ele amava, pra Deus, sabe? Então eu acredito, e o coração dele estava tão fervente no amor de Deus, tão confiante no amor de Deus, que ele deu tudo que ele amava. Sabe? O coração dele estava em Deus, confiando 100%. Ele ouviu a voz do Senhor. E o meu coração não está mais nisso. Só vídeos de faxina, só vídeos dessas coisas, só mostrar o meu dia a dia pra vocês. O meu coração está, sabe? Onde está o seu coração? O meu coração não está mais nisso. Então, de um bom tempo pra cá, vocês podem ver que eu sempre estava mostrando ali o meu devocional. Ah, Yari, mas você sabe tudo da palavra do Senhor? Não, eu não sei. Eu estou buscando em Deus. Buscando em Deus conhecer mais. Buscando viver o sobrenatural. Porque o natural, eu já estou vivendo no meu dia a dia. O natural, eu já vivo. Eu quero o sobrenatural na minha vida e na vida de vocês também. A vida não pode, não pode ser só isso. O Deus é maravilhoso. O Deus não mudou, sabe? Onde está o seu coração? Abraão confiou tão e fortemente que ele ofereceu o seu filho. E tão e fortemente, a gente todos os dias tem que oferecer a nossa vida. Sabe? Eu sei que a partir desse momento que eu estou gravando esse vídeo, o inimigo vai se levantar de diversas formas para parar a pessoa. Ele quer te frear. Ele quer frear você. Ele não quer que as coisas aconteçam. Mas eu tenho certeza que esse vídeo tem um propósito. O mover do Senhor. Eu orei para o Senhor me guiar nesse vídeo. Eu orei para que as coisas aconteçam da forma dele. E eu quero que o Senhor toque vocês dessa forma. Então, meninas, é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês consigam enxergar a partir do Senhor. E que o meu canal seja um canal de bênçãos. De dona de casa, do dia a dia. Não me importa. A partir de hoje, o Senhor vai direcionar esse canal. E eu espero ter você aqui. Eu espero que você não saia daqui. Como eu falei, eu não sei tudo nessa vida. Eu tenho 28 anos. Eu estou aprendendo dia a dia. Eu estou construindo a minha vida. E a base é Cristo. E eu quero passar isso a vocês. Eu fiz um esboço. Não peguei esboço para esse vídeo. Porque eu falei, Senhor, o Senhor fale. O Senhor me guie. O canal é teu. Meninas, outra coisa. Eu fiz um outro Instagram. Para eu compartilhar com vocês a palavra. Compartilhar com vocês as coisas de Deus. As coisas conforme o meu coração manda. O meu outro Instagram. Ele era um Instagram primeiramente pessoal. Depois eu trouxe para o canal. E depois foram acontecendo coisas que não me agradou. Eu fiz outro Instagram. que é o meu anseio a partir de hoje. Tanto que o nome dele, o nome do Instagram já foi criado a partir disso. Que é o arroba servirtuosaari. O Ari foi porque na hora foi o usuário que tinha para eu colocar. Mas o objetivo do ser virtuosa é procurar as virtudes. As virtudes do Senhor. Então é por isso que o nome do Instagram é esse servirtuosa. E eu coloquei Ari por nome de usuário mesmo. Enfim. Então eu espero você lá. Ia ser seu servirtuosa. Mas enfim. Vocês sabem como é criar uma conta, né? Então meninas, eu estou feliz por ter falado isso para vocês. Me seguem lá nesse novo Instagram. que é ele hoje. Espero que edifique a vida de vocês. Eu não vou estar mais tão presente no outro Instagram. Os vídeos antigos aqui do canal eu vou ver conforme Deus me ordenar para ir acontecendo. Não sei se eu vou privar eles ou não. Eu não sei. Entendeu? Porque a minha história está nesse canal também. Mas esse tempo como eu falei o Senhor me direcionou. E faz um tempo já que eu venho no sentido que as coisas iam ser diferentes e finalmente o Senhor me direcionou. Finalmente eu estou em paz para aquilo. Como eu falei. Ah, mas você só vai falar de palavra? Vai ser mais uma... Eu vi um comentário no vídeo de uma menina que prega a palavra que estavam falando que ela era bitolada em palavra. Gente, feliz ela de ser só bitolada como diz a pessoa que eu nem sei o que isso significa. Mas feliz ela de só pensar na palavra do Senhor. o mundo está tão complicado que se tiver mais e mais pessoas buscando a Deus e ansiando pela palavra dele o Senhor fica feliz. Glórias a Ele por isso. Glórias a Deus por isso. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like. Espero vocês por aqui. E como diz o meu esposo se apenas essa palavra que eu vier trazer aqui chegar no coração de uma pessoa eu vou estar muito feliz. Então curte, comenta aqui, compartilhe o vídeo com uma amiga se você é assim sentindo o seu coração também. Vamos ter vídeos aí pelo menos duas, três vezes por semana. Tá bom? E Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua casa, a graça e a paz do Senhor sempre esteja presente. Tá bom, amores? Grande beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!